Veja no Manga Larga Marchador TV o Aras lá Argentina do criador Carlos de Soma. Foi lá que ficaram os três garanhões da raça que participaram da exposição Noestros Cabalhos em Buenos Aires. Em Salvador, Bahia, o destaque foi o quinto Campeonato Brasileiro de Marcha Picada, que reuniu muita qualidade em pista. Em Brusque, Santa Catarina, mais de 180 animais disputaram a terceira especializada da raça. E o trabalho de seleção realizado pelo novo criador, Carlos Eduardo Alves, do Rancho Luisa de Marilac. Não perca, domingo às 7 da noite, Manga Larga Marchador TV, programa oficial da ABC-CML.